O planeta sul precisa inventar uma vacina pra sua doença fatal Uma vacina que cure a febre sua, que cure seu sufoco, a destique e fique nua Terra vítima de horror, terreno, vírus terrível, imensa dentada Desventura do mundo inteiro, pra refazer ferida aberta precisamos Uma vacina, uma vacina, uma vacina, uma vacina Fanática, fundamentalista, corrida mespiral, hiper consumista Dá por falta de uma cura, vai se queimar o braço, como vamos nos aliviar Está em cultura, injeta rápido, procura agulha, contra infelicidade, contra as penúrias Tantas fronteiras, vidas negadas, fome, balas, mar, fortunas Uma vacina, uma vacina, uma vacina Uma vacina, uma vacina, uma vacina Uma vacina Descubra a vacina que ilumina a consciência Olá, 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 olá olá, 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 olá olá, olá, olá olá, olá 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 Obrigado.